A nossa artista de hoje escapou por pouco de uma serial killer e ela foi pintora, gravurista, compositora, cantora, musicista, educadora e ainda trocou cartas com o presidente norte-americano. Maria Cosway Maria Cosway Você acha que eu tô exagerando, né, pra conseguir, não sei, clique, mas nada disso. É a mais pura verdade como você vai perceber. Maria Luisa Catalina Cecília Hedfield nasceu em Florença em 1760. Ela era filha de um inglês e de uma italiana que ficaram ricos com uma rede de pensões que contava com três hotéis especializados nos aristocratas britânicos que faziam o Grand Tour. O Grand Tour era aquela viagem onde os que podiam se educavam em loco, em questões de história antiga e de arte. Tudo lindo até que uma babá louca mata quatro dos seus sete irmãos. E ainda disse que queria matar a Maria para enviá-la ao céu. A babá foi condenada à cadeia perpétua. E essa menina sobrevivente, a Nossa Maria, era um prodígio. Ela tinha dotes musicais pro desenho, pros idiomas e com apenas 13 anos começou a frequentar a Galeria de Lufite em Florença pra quê? Pra copiar os grandes mestres e aprender através desses desenhos que ela fazia. E o pessoal das artes, como se vai ficar de olho impressionado com a qualidade do seu trabalho, tanto que ela vai ser convidada a integrar a Academia de Belas Artes de Florença em 1778 com, aí, por volta de 18 anos. O que não era nada comum, porque você já sabe que as mulheres pastavam, passavam, tinham que comer o pão que o diabo amassou pra conseguir entrar nesses órgãos. E, além disso, ela vai começar, então, a frequentar ateliês de grandes mestres de Florença e também em Roma pra aprender mais. Até que seu pai falece e a mãe decide retornar a Londres. Elas chegam na capital em 1779. Naquele momento, a Angélica Kaufmann e a Maria Moser eram membros da Royal Academy of Artes e a Kaufmann vai ajudá-la a expor na academia. E a primeira participação dela nessa exibição da academia vai acontecer em 1781 com três obras de cenas mitológicas. E ela vai ficar muito conhecida, ter muito sucesso com esse gênero, que não era muito comum entre as mulheres artistas. E é a mesma Angélica Kaufmann que vai apresentá-la pra outro membro da Royal Academy, o pintor de retratos em miniatura Richard Cosway. Ele era super famoso, era o favorito do príncipe de Gales, por exemplo. E eles vão acabar se casando. Ele e a Maria, por isso que ela vai ser conhecida como Maria Cosway. Mas dizem que foi um matrimônio de conveniência, porque ele era 20 anos mais velho do que ela. E depois do casamento, no minuto 1 posterior, ele já estava sendo infiel. Nesse estilo mesmo. Além de ser infiel, ele vai alegar que ela tinha modos italianos muito estranhos e vai isolar a Maria até que ela aprenda bem o inglês e também vai proibí-la de pintar. Porque as mulheres artistas sempre estavam aí cercadas de rumores, de piadinhas sem graça. Mas ela vai dar a sua resposta, pintando esse autorretrato onde a gente vê essa cara de indignada e também os braços cruzados representando essa prisão profissional. Mas a Maria era muita. A Maria e o Richard acabam percebendo isso e dizem que ele vai passar até ajudá-la aí no métier. Vai saber. O certo é que ela expôs mais ou menos 30 obras na Royal Academy of Arts de Londres entre 1781 e 1801. Tanto a Maria quanto o Richard criaram ilustrações para os livros góticos da sua época. Porque a literatura gótica foi o grande fenômeno literário desse momento e veio principalmente, teve seu apogeu em 1790, da mão de escritores como Anne Hadcliffe. Ela principalmente colocou de moda essa literatura. E tem uma curiosidade que a sua obra, Os Mistérios de Udolf, é citado. E mais do que citado, envolve todo o terço final do livro da Jane Austen, A Abadia de Nottanger. E no Brasil, Os Mistérios de Udolf, da Anne Hadcliffe, foi publicado pela editora Pedra Azul. E aqui a gente vê dois exemplos das ilustrações realizadas pela Maria Cosway. São dois desenhos que integram um grupo criado para ilustrar o poema da Mary Robson, The Winter Day, onde ela contrasta o destino dos ricos e dos pobres. E os pobres passam por uma variedade de sofrimentos góticos, como viver num local desolado e árido, ou sofrer no chão de pedra de uma prisão. E também nessa época, artistas como William Brake vão começar a mostrar o lado perverso das histórias da Antiguidade Clássica, do Renascimento, e mais do que mostrar, eles vão destacar esse lado perverso. E a Maria Cosway também vai fazer isso, e esse é um exemplo. Os Cosway, eles recebiam nobres, artistas, no salão da sua casa, onde eles faziam bailes, todo mundo queria ir. E muito graças a que a Maria, que era uma baita anfitriã, falava vários idiomas, tinha viajado muito, e logo ela vai se ver inserida dentro de um círculo internacional de amigos, e vai ficar conhecida como a Deusa de Palmall, que era o lugar onde eles viviam em Londres. E a Nossa Deusa enviou a gravura de uma de suas obras ao pintor oficial do Napoleão, o Jacques-Louis Davi. E ele escreveu para ela comentando essa obra, e tem uma frase que eu acho ótima, não podemos criar uma poesia mais engenhosa e mais natural, um baita elogio. E Deus está pensando, né, se ela se correspondia com o famoso Davi, ela era famosa na França naquela época também? Sim, ela era muito famosa na França. E devido a essa fama, o casal passava longas temporadas em Paris. E numa dessas instâncias, um amigo e também artista John Trumbull, lhes apresentou em 1786, ao que era naquele momento ministro americano na França, e que depois vai ser o terceiro presidente norte-americano, Thomas Jefferson. Ele tinha 43 anos, Nossa Maria, 27. Eles se viam constantemente, visitavam exposições juntos, trocavam cartas. Alguns pensam que eles tiveram apenas um amor platônico, outros que eles consumaram a paixão. Eu só vou te contar que durante seis semanas em Paris, eles se viram todos os dias. E quando o Richard resolve que o casal vai voltar pra Londres, o Thomas Jefferson escreve pra ela uma carta de 4 mil palavras, que tem até título, O Diálogo da Cabeça à Frente ao Coração. Porque ele descreve a sua cabeça conversando com seu coração, um embate entre o romântico e o prático. E quando ele tem que voltar pros Estados Unidos, ele escreve também uma carta pra ela, onde ele diz, Eu estou indo para a América, e você está indo para a Itália. Um de nós está indo para o lado errado, pois sempre será errado o caminho que nos separa. E sobre esse romance, nós temos um livro e um filme. O filme é de 1995, Jefferson em Paris, e o Nick Nolte interpreta o Thomas Jefferson e a Greta Skak, a Maria Cosway. Vocês viram que ela enviou, então, uma gravura pro Jacques-Louis Davy, mas entre 1801 e 1803, numa estância longa em Paris, ela começou a visitar constantemente o Louvre pra copiar obras de grandes mestres, com a ideia de conformar um livro de gravuras e textos sobre esses artistas. Mas acontece que quando ela estava no meio desse projeto, falece a sua filha em Londres, ela não estava lá, isso faz com que ela abandone o projeto, nunca mais retorne ao mesmo, e a partir daí, o casal vai levar vidas realmente separadas. E você vai perceber que é difícil encontrar imagens boas das obras da Maria Cosway. Mas, em contrapartida, é fácil encontrar artistas que a copiaram e fizeram gravuras das suas telas. E o que isso revela pra gente? Que ela era famosa, que essas gravuras vendiam bem e que a sua obra teve muita relevância. Não sei se você percebeu a diferença abismal entre as gravuras que ela fazia e aquelas que faziam a partir das suas obras, produzidas a partir das suas obras. Eu acho brutal a diferença. Ela era uma baita gravurista. Muitos artistas contratam um profissional pra fazer essa transposição de linguagem, né? De levar da pintura pra gravura. Ela até contratou no começo, mas não ficou contente com a qualidade. Então, ela mesmo passa a criar, a gravar nessas chapas em metal. Porque ela usa gravura em metal, existem outras bases, né? E a gente nota o controle absurdo que ela tem. Porque existe um equilíbrio muito difícil de ser alcançado numa gravura. A gravura tá feita de traços. Alguns gravadores não traçam o suficiente. Então, fica faltando alguma coisa. E outros usam muitos traços e a gravura, ao final, tem um aspecto de suja. E ela tem esse... Ela consegue esse equilíbrio absurdo. Ela controla muito. Além do que, também sabe fazer a transposição de linguagem da pintura pra gravura, mantendo os elementos principais de cada uma dessas linguagens. Gênio! Mas essa mulher multitalentosa vai também fundar uma escola pra mulheres em Paris. Isso era importantíssimo, porque as mulheres não tinham muitas instituições a que recorrer. E essa escola vai funcionar de 1803 em 1809. Portanto, ela vai ser uma educadora e diretora. E quando fecha essa escola, pra vocês verem como ela já tava famosa também como educadora, ela vai receber um convite do Duque de Lodi pra abrir uma escola lá no norte da Itália. Ela aceita e funda um convento e uma escola para mulheres que vai receber muitos reconhecimentos, ficar super famosa, porque ela vai implementar disciplinas que não eram normalmente oferecidas para as mulheres. As meninas vão estar divididas em três classes por idade e nível de instrução. Vão aprender italiano, caligrafia, matemática, história, geografia. Mas ela sabe, né, que além dessas disciplinas, essas mulheres vão ter que estar inseridas nesse meio social que não vai mudar da noite pro dia. então vão receber também classes de regras de comportamento e vida social. Além de ter a opção de cursar francês, música, dança e desenho. E em face da sua função como educadora, ela vai receber das mãos do imperador Francesco I o título e a patente de baronesa. E ela vai ficar em Lodi, só vai retornar pra Londres num curto período quando o marido fica doente. Ela vai lá cuidá-lo e fica com ele até seu falecimento. Depois retorna a Lodi, onde depois do entardecer do dia 5 de janeiro de 1838, ela falece. E essa foi mais uma mulher incrível aqui do Top Sem Elas. E pra você não perder nenhuma delas, porque ainda vão passar por aqui muitas, se inscreve nesse canal e hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo no teu coração. Fui! E aí